Essa cerimônia, que na verdade é composta por dois eventos, um que é o anúncio das creches e outro da construção e cobertura de quadras esportivas, ela se insere num grande esforço que o governo federal vem fazendo no sentido de ter um tratamento da educação da creche ao pós-graduação. Hoje, nós tratamos de uma questão que, além de ser meu compromisso de campanha, é uma convicção fundamental de que tratar da questão das creches é não só um dever para com as mulheres, as mães do nosso país, mas, sobretudo, com o futuro, que são as crianças. Um país tem de ser medido pela sua capacidade de atender as mães e as crianças, porque nas mães e nas crianças está uma das partes mais importantes para o conjunto da sociedade, na medida em que, se nós tivermos as nossas crianças bem educadas, com acesso a estímulos pedagógicos, com apoio, acolhimento e carinho, certamente nós seremos uma sociedade bem mais virtuosa, tanto do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista da questão que eu acho que é fundamental. O direito de cada um dos brasileiros, de cada uma das brasileiras, de ter as mesmas oportunidades. As pessoas são diferentes, isso nós sabemos. Agora, o que é inadmissível é que as oportunidades sejam diferentes, que se acumule sobre as pessoas fardos, que são fardos herdados ou da desigualdade, ou da injustiça ou da segregação e da discriminação. Por isso, fazer creches e cumprir esse dispositivo que faz com que o Brasil chegue a 2016, tendo universalizado um ensino, a chamado um ensino pré-escolar, de 4 a 5 anos de idade, garantindo o acesso das crianças, é algo fundamental para, de fato, nós sermos uma grande potência. E também cumprir a disposição nossa de cumprir esse desafio, que é garantir que as crianças cujas mães precisem de deixá-las entre 0 e 3 anos, possam fazê-los em creches. Nós, brasileiros, chamamos esses dois, essas duas instituições educacionais, de creches, de supercreches. São supercreches no sentido de que agregam também o pré-escolar e o tratamento de creches. Ambos significam contribuir para a criança possa ter um aprendizado equivalente ao das crianças das classes ricas, que têm estímulos pedagógicos, que têm acesso a jogos, que têm acesso a brinquedos, que tenham acesso, inclusive, aos primeiros contatos com os livros. Algo extremamente estimulante. E que tenham também incentivos espaciais, que permitam torná-las, que nos permitam torná-las cada vez mais capazes para acessar o conhecimento científico.